O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Já vamos direto aqui para o depósito na conta do inscrito. Está com 150 dólar aqui, mas na verdade é dinheiro dele esses 150 dólar. Ele ganhou foi essa caixa aqui. CS2 Knife de 403 dólares. Então é fato que ele vai ganhar uma faca. Qual faca? Não sei. A gente precisa depositar 315 dólares, não é isso? Mais ou menos 315 dólares. Por que 315 dólares? Se a caixa custa 400, lá vai pedrado. Por que o cupom PROFIT faz com que você ganhe 30% de bônus no seu depósito? Ele falou que com o dinheiro que ele já tinha é para comprar o passe. Vamos comprar o passe para ele então. Ele tem direito a essa caixa aqui gratuitamente porque ele adquiriu o passe. Porra, legal, mano. Ele pagou 30 dólares no passe e voltou uma alpe de 20 dólares. Ou seja, o passe custou 10 dólares para ele. E tipo, o passe desbloqueia vários outros prêmios assim, tá ligado? Depois ele vai resgatando. A longo prazo o passe vale muito a pena. Inclusive tem uma brincadeirinha aqui no passe que é para escolher a posição. Daí, hein? Colône, né? Colône. Imperial. Porra! Nem sabia que a Imperial estava aqui, caralho. Chega aqui no passe, galera, e já coloca aqui Imperial com coraçãozinho. Que aí no seu perfil vai ficar como? O ícone da Imperial do lado, caralho. Vamos lá. 529, pior que acabou de vir um provébile bom, né? Vou esquipar uns headsinho. Equipar uns heads aonde? Na caixa gratuita. Uma caixa de 400 dólares que foi inscrito que a gente teve que depositar 300 e... 310, né? 315. Legal, só merda no final. Bora! Conta comigo! 5, 4, 3, 2, 1. Pé! Lampo. 264. Legal, legal. Ok demais, velho. O que você prefere aqui? Essa nomadzinha aqui pode vir belíssima, hein? F demais? Não foi Profit. Mas é que é uma caixa um pouco mais... Não é igual a Minim, tá ligado? Que quando paga, paga pra caralho. É meio que garantido que vem faca. E a chance de vir uns bagulhos hardcore mesmo é um pouco mais difícil. Lembrando que ele ganhou essa caixa de graça aí na rifa dos pontos. Então é a Nomad Casey Hardenage. Bora! O passe, a gente gastou do seu saldo, né? Que você falou que era pra comprar. Você falou, pode comprar com o meu saldo mesmo. Aí, tipo, ainda tem 130 aqui que é teu. Ainda tem a recompensa do passe toda que é teu também. E você ainda vai sair com a Nomad Zeta. Ah lá, parabéns, meu querido. E ainda saiu com a Alp, né? Chegou a Nomad. Ela vale a burduada. 2 mil reais. Ó, o Playside, velho. Bonita. Tem seu charme. Ó aí. Porra linda. Na moral mesmo. Tira a onda. Parabéns, meu querido. Então, mano. Depois estamos pra ele 310 dólares. Foi profit, tipo. 354. Ainda foi profit. Abrimos uma caixa aqui pra ele de 400 dólares. Só que o cupom Calvo jogou, tipo, 315 pra 410. Ainda mais numa caixa que ele ganhou aí gratuitamente. Só gastando os pontos dele aí da lojinha. Parabéns, irmão. Espero que você tenha gostado muito. Agora bora fazer mais um sorteio aqui. Ah, não. Era na conta do RL Rafa, né? Estamos aqui na conta do RL Rafa. Ele ganhou 110 dólares. Começar aqui no evento. Já colocando pra dar sorte a logo da Imperial. Já tá. Aí amassou, irmão. É isso. Imperial, porra. Cupom Profit. 30% de bônus. 110 dólares. Vai virar 143. Porque o cupom Profit dá 30%. E bora lá. Bora, clã. 143 dólares. Vou arriscar na Grande Saulo Min. Alto risco. É isso. 0,40% de chance de dar bom. 99,60% de chance de mamar. Saulo, hoje sai M9. Porra, hoje pagou pro menino aí do chat aí. Dino. Diz ele que abriu três caixas só e veio uma M9 Gamadop. É foda. Últimas 10. Pagou na última. Tá lá, véi. Good, good. É isso que eu falo. A caixa mini é aquele negócio. Ela é arriscadíssima. Só que uma vez que paga, paga tudo. Tá lá. Ela não tá disponível. A gente consegue pegar pra ele uma... Ursus Case Harden. Será que vem aí uma Ursus Supimpa? Então foram dois depósitos em sequência que deu bom. Como a gente abriu a caixa de faca de 2 mil reais pro inscrito, né? 404 dólares. 2.300 reais a caixa de faca pra ele. Só que a gente não necessariamente depositou 404 dólares, né? A gente depositou 315. Então a gente pagou 1.800 reais numa caixa de 2.300. Porque o cupom Profit dá 30% de bônus. E a gente ganhou uma faca pra ele de 350 dólares. Então foi Profit. E aqui pra esse inscrito a gente depositou 110. Ganhamos essa Ursus aqui. Ela vai chegar daqui a pouco, a sua Ursus. Essa daqui, 172 dólares. Provavelmente ela vai vir. O Elwarn. E vamos ver quanto que ela vale. Eu fiquei curioso pra saber se ela ia vir em Blue Jam, alguma coisinha do tipo. Mas o vendedor trollou, né? 1.506 reais. A gente tá falando de uma faca de 264 dólares. A gente depositou 110 dólares pra tu. Saiu grandão. Parabéns, meu querido. Tessigol.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Ficando. Kennedy McTrava. 110 dólares. Vai virar 143. Ah, eu vou insistir nessa alumínio. Uma hora ela solta essa verdona pra nós. Marcela Chave de Fenda. Porra, é verdade. Tão falando do tigrinho aí no chat, velho. Porra, eles escolhem vários animais pra fazer slot, né? Por que que não tem nenhum que é o voto cor-de-rosa? Por que que não tem nenhum que é o urubu? Porra. Tá de sacanagem com nós, né? Ai, para, para. Pô, imagina se lança um slot chamado urubu do Pixar, irmão. Pá, que pariu, urubu tá pagando. É, louco. Paga, porra. Tá ligado. Calma. E, ó, ainda tem 50 dolinhas, hein? Essa luva não vai estar disponível. A gente consegue pegar pra ele uma Survival Case Hard. Hoje é dia das Case Hard, né? Como vocês lembram? Lá em 2018, tinha as caixas da semana aqui do CS Gonete. Aí, tipo, ele quis fazer a semana brasileira. E ele pegou as coisas que estavam em alta no Brasil na época. Aí ele fez a caixa do Cristo Redentor. Fez a caixa de um monte de coisa. Na moral, velho, o gringo me apareceu com a caixa do Bolsonaro. Na época de eleição, tava em alto o bagulho. Ele achou que, tipo, era uma ótima ideia. Ai, meu Deus do céu. Será que paga mais alguma? Imagina se na época da eleição, sei lá, agora que teve Lula contra Bolsonaro, ele criasse a caixa Bolsonaro Mini e a caixa Lula Mini. E é guerra de caixa. Porra, na moral mesmo, ia ser legal, pô. Ia ser legal. Tá lá, gás. 110 dólares virou essa faca aqui que vale a bagatela de 1.048 reais. 183 dólares. Tá lá, gás. 110 virou 183. Tá lindo. Vamos inspecionar essa faca dele lá dentro do jogo e vamos ver como é que ela veio. Não veio muito azul, nem dourada. Veio prata. Silver Jam. O backside até que tá douradinho. Agora o playside tá Silver Jam. Silver Jam. Tá lá, irmão. Parabéns, viu? Espero que você tenha gostado. Ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.